Mais uma temporada chegando no Mario Kart Tour! Cheguei jogadores, tudo show com vocês? Hoje é sexta-feira e é dia de mais um trailer pra próxima temporada aqui no Mario Kart Tour. A Nintendo fez certinho de acordo com os padrões. Hoje está aqui a Mario Kart Tour Sky Tour Trailer. E a gente pode ver de cara que vai ter um Mario Aviador. Esse Mario, que eu chuto que seja, vai ser o nome dele. Mario Aviação ou Mario Aviador. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários já pra mim, os primeiros comentários de hoje. A gente tá vendo aqui... Nossa, esse kart, ele é em formato de aviãozinho, olha. Que top! Vamos ver no trailer agora se esse avião tem rodas. Mesmo se eles vão inserir aviões na temporada a partir de agora, no Mario Kart Tour. Só que não. Tem a asa delta aqui com as asas do avião. Nossa, que top, velho. Já tô desejando, já tô hypado. Ainda bem que eu guardei rubi. Vai voltar o Kamek pra gente ganhar. Kamek, caixa de moedas, vale a pena. A Rosalina, dia das bruxas. Olha o vrunsor aqui do Kamek. Não, não é o vrunsor. É o vrunsor. É esse aqui que o Kamek tá. E tem a pitch de... Também de bruxa lá atrás. E essa... Aquele ali, eu não sei se é... E a pista, né? Da... A nova pista. A de Game Boys Vans que foi remodelada aqui para o Mario Kart Tour. Vamos conferir. Música nova! Música nova! Olha que top! Que da hora, parece que a gente tá pensando no aviãozinho. Essa vassoura, eu não sei se ela já existe no jogo ou se ela é uma variação dessa aqui que já existe. Olha o Shagai azul cuequinha que a gente vai ganhar, eu acho, nas rankeds. Por se colocar bem. Oba, vai... Olha, novas da delta. Que da hora, véi. Olha a nova pista. Olha o Mario novo. Mais uma skin de Mario. Eu vou querer esse Mario, hein? Tomara que a habilidade dele seja boa. Olha que linda que tá a pista nova. Tá, voltamos aqui agora, quadro a quadro. Aqui a gente analisou o início. A gente tem, então, um kart em formato de avião. Aqueles planadores antigos. Ele também tá vestido de um jeito de piloto antigo. E top. Sky Tour, tudo a ver? Vamos ver a nova Zadelta ali, né? Nova Zadelta de avião. A pitch de Dia dos Bruxas, se é o nome dela. Eu não sei qual que é o nome certinho dessa pitch, que eu não sei nem se eu tenho ela. E essa vassoura, que eu não sei agora. Tenho a dúvida. Ela já existe no jogo ou não. Então esses três pilotos aqui vão fazer aparições pra gente tentar pegar eles. O Kamek. Parece a temporada dos bruxos, né? Se não fosse Sky Tour. Vai voltar essa pista do Yoshi aqui, que é bem legal. Eu não sei porque eu associo o Yoshi, velho, do Nintendo 3DS. E essa Zadelta nova aqui? Que ela calcula a tua altura ou o tempo que tu fica planando? Olha. Vai calcular, vai calcular, vai calcular. Eu acho que é a altura. Legal. E é isso. Ah, tá muito linda a pista. Olha. Eu quero enfeitar o cenário aqui pra essa temporada, galera. Com Sky Tour. E eu vou mostrar pra vocês no jogo depois. Como é que vai ficar em português isso. Deixa eu ver aqui no Twitter, no Mario Kart Tour News. Se tem alguma coisa a mais aqui de diferente. Nada de diferente aqui. Shy Guy. Azul cuequinha. Aqui uma visão geral da pista. Muito linda vai ser essa pista. Olha. Pista nos céus. Muito linda. E estamos aqui no Mario Kart Tour. Vamos ver as notícias, galera. Prévia. Em seguida teremos a Temporada Voadora. Meu Deus. Nessa temporada teremos novas pistas, avisos e prêmios de temporada. Então, não durma no ponto. O que vocês acharam desta tradução da Nintendo Brasil para Sky Tour? Eu preferiria, acharia mais legal. Se tivesse sido Temporada nas Nuvens. Temporada dos Céus. Acho que até das Nuvens seria mais legal, né? Temporada nas Nuvens. Temporada Voadora. O que vocês acham? Deixem nos comentários para mim. E é isso, galera. Tem um trailer aqui que a gente já conferiu. E aí, você está hypado por esse Mario Aviador aqui? Eu acho que eu estou, cara. Eu estou começando a ficar hypado. Se a habilidade dele for boa, eu vou gastar rubis por ele. Se não for muito boa, eu vou fazer que nem essa temporada atual aqui. Que eu estou nitrombada. Ele é legal, mas a habilidade dele não é tão legal. O Mario Golf e o Luigi Golf também. Eu disparo, gasto os meus rubis pensando nos pilotos que vão me ajudar a ficar melhor colocado. Então, é isso por hoje, galera. Sky Tour chegando. Comemoração de inverno quase terminando. E aí? Vocês estão preparados para a próxima temporada? Quarta-feira que vem aqui no canal. Primeira live da Sky Tour. Estou indo, galera. Fui. E aí? Tchau. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto